Coins com segurança e rapidez é só na FIFA Coins Buy, o preço mais barato do Brasil com várias formas de pagamento. Utilizando o meu cupom de desconto BRIT você terá 5% de desconto na sua compra. Link na descrição. Final de FIFA 17 e a gente está de volta aqui trazendo para vocês uma Castle Draft 194 porque, mas, já não tem muito o que gravar aqui e a gente não conseguiu ainda o Draft 194. Então, eu estou com mais ainda, está acabando já as nossas Coins aqui, mas vamos abrir aqui hoje um Draftzinho aqui, buscar o Draft 194 que eu sei que vocês gostam. Então, já deixa aquele like aqui para ajudar o nosso canal e vamos começar, né, gurizada, já abrindo aqui o nosso Draft, mano. Então, hoje eu vou abrir apenas um Draft aqui, né, para guardar as Coins aí para a gente gastar nos próximos últimos vídeos aí até lançar, né, o FIFA 18. Bom, mano, se veio só a formação ruim, então eu vou com essa aqui, tá ligado? Vim com essa 451 aqui que tem ponta de um atacante e já começamos com o Suárez 97 Tots, mano. Sensacional, velho. Vamos para a nossa parte aqui do MC. Mostra mais um Tots, De Bruyne 95. Muito bem, vamos com o De Bruyne. Agora, vamos ver aqui o próximo lado. Mais um Tots 94. Olha só, mano, nós começamos bem. Três Tots já no time, velho. Muito bom, velho. Será que vem mais um, mais dois? Olha só, tem o Verratti e o Jansen, sei lá. Três, só que não tem química nenhuma, tá ligado? Nós já começamos com quatro Tots, mano. Será que é hoje? Será que é hoje? Temos aqui Bernardo do Silva agora ou Pavão. Acho que eu vou pegar o Bernardo do Silva, cara. Acho melhor a gente pegar o Bernardo do Silva aqui. Não é que o Pavão não é da química também com ninguém. Ia ser só uma cartinha azul, Neymar 93, mano. Já dá aquela química com o Suárez, perfeito. Agora, mano, lateral do Barça, por favor. Lateral do Barça ou da La Liga, Marcelo 92. Olha isso, mano. Três, quatro, cinco Tots já. Vamos para a parte... Não, eu estou nem aí, eu dou grito. Eu grito, eu grito. Não sai na gravação, estou nem aí. Pode gritar, morrer. Vamos aqui para a nossa parte da zaga agora. Agora, vamos ver quem vem. Matip, Bailey, Bonut 90, mano. Sensacional, velho. Bom, o problema aqui... Eu poderia pegar o Matip, né? Que dá a química ali com o De Bruyne, velho. Só que é só 82 de overall. Eu acho melhor a gente arriscar aqui pegar o Bonut, né? Porque 90 de overall. Tem o Terry ali também. Mas o Bonut, ó. O Bonut dá a química com o Verratti, velho. Só que o... É, vamos pegar o Bonut com o maior overall aqui. Porque já está sensacional esse time aqui, mano. Meu dinheiro. Nani Alves, 90. Mano, olha esse draft, velho. Olha isso. Só está vindo carta foda hoje para nós. Agora, nossa. Mano, olha isso, velho. Oblak 94 e Lohri 94, mano. Eu acho que eu vou pegar o Oblak aqui. Porque, mano, eu estou torcendo para vir mais cartas da La Liga. Olha quantos totos a gente já tem no nosso time, mano. Vamos ver. Rufi 86. É, eu acho que eu vou com o Rufi 86 aqui. Não tem outra opção. Talvez o Victor Valdez 84 ali. Não. Vamos de Rufi. Vamos para o banco. Vamos torcer para o banco, mano. Vim os caras da La Liga agora. Os caras da La Liga top, mano. Vamos ver. Felipe Luiz Bale. Bale, Bale. Vamos botar o Bale lá. Já está 90 e 10 a classificação do nosso time. Já colocamos o Bale lá. 67 de entrosamento. O foda é isso, né, mano. Não está vindo carta da La Liga. Então, corremos o risco aí de ficar sem entrosamento. Mas pegamos aqui o Hazard 93. Sensacional, velho. Agora temos o La Lana 90 aqui. Mané 86. E o Chesney, velho. Nossa, muito bom aqui. La Lana mais um Tots, mano. Está cheio de Tots esse draft, mano. Está cheio de Tots esse draft. Agora temos aqui no Igolã de Maria. Beleza, mano. Ah, tem uma coisa. Eu posso pegar o Na Igolã, que eu acho que talvez tenha uma química ali com o Na Igolã. Ao invés de pegar o de Maria. E se eu pegar o Danilo? Bom, se eu pegar o Danilo, o overall é muito baixo. Nossa, mano. Já está 93 a classificação, só que está faltando entrosamento. Mano, eu vou arriscar. Eu vou pegar o Na Igolã para ver se dá aquela química ali. Ó, dá mais 3 de química. Só que... Ó, dá mais 6 de química se eu tirar o De Bruyne. Só que se eu tirar o De Bruyne, vai ser menos um Tots. Ó, se eu botar o De Bruyne lá no lugar do... Beleza, vamos aqui para mais uma parte do banco. Bacambuca Andreeva. E... Nossa, vou pegar o Lê Carvalho aqui. 84, maior overall aqui. Ok, ok. Vamos aqui para mais uma parte do banco. Leno. Tá aí o U. Nossa. Vamos de Leno aqui. 88, mano. Viu um goleiro, tá ligado? Kagawa, A.E.U. IDP. Vamos de Kagawa, né? 83 aqui. Tem o Mendes também. Mano, tá foda, velho. Eu não sei realmente aqui o que fazer, cara. Ó, Vertogen 91, mano. E também tem o Felipe Luiz. Se eu pegar o Felipe Luiz, vai adiantar muita coisa, né? Então... Ah, não viajei. Eu podia ter pegado o Felipe Luiz para botar na zaga, mano. Nossa, rateei literalmente. Nossa. Mas tanto faz... Do mesmo jeito, eu acho que não ia dar... Tanto entrasamento. Não ia fechar sem. Mas fiz merda aqui. Dessa vez eu fiz merda. Mas vamos ver, mano, como que vai ficar a classificação desse time aqui, mano. Depois arrumando o banco. Será que chega a ter 1,93 esse negócio aqui, pelo menos? Porque, mano, a gente tem aqui 8 tops, eu acho. Mano, são 9 cartinhas azuis, tá ligado? Tem tot e totes. Nossa, é muito foda isso, mano. Vamos ajeitar o banco aqui. Olha só. Para aumentar o entrosamento do nosso time, mano. Eu botei o hazard de goleiro, velho. Porque aumentou o entrosamento, mano. Isso é muito bizarro, tá ligado? Porque é por causa das ligas, né? Mas vamos ver aqui. Eu vou puxar o Verratti. Não vai ter entrosamento esse draft, bizarro. Mas vamos só ver se chega a 192, 193. Porque se a gente tivesse entrosamento daí, a gente poderia ter batido um draft bem alto aí. Vamos ver aqui agora. 91, 92. Eu acho que, mano, será que pelo menos o 9,3 chegaria? Vamos ver. Vamos puxar o Rufia para cá. Eu acho que não, mano. Mas vamos puxando aqui. 84. O Carvalho aqui. O Rodrigues aqui. E aí, realmente, eu acho que não tem muita coisa a que se fazer aqui. Porque não tem cara. Não tem gente da La Liga, né, gurizada. Então, ficou 92 a classificação desse time. Ficou um time maço, velho. Mas, né, infelizmente, não tem química, né, mano? Então, o jeito vai ser só a gente pegar um técnico e ver se vai aumentar alguma coisa. Que vai ser consideravelmente... Ó, vem um técnico aqui da La Liga. Aumenta para 86. Esse aumenta para 87 por causa dos belgas. Esse para 84. Esse para 84. E esse também para 84. Então, é melhor a gente pegar aqui o técnico belga, né, que dá 87. Mas a gente montou aí um draft 92, né. Faltou entrosamento, né. Porque não veio tanta carta assim. Eu acho que se eu pegasse o Felipe Luiz, não chegaria a 100 também de entrosamento. Mas eu fico feliz até. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você que assistiu até o final aqui desse vídeo. Você que gosta de assistir muitos meus vídeos, né. Deixa aquele gostei. Se inscreve no canal aqui se você for novo. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Não esquece que vai ter muito FIFA 18. Eu tô louco que chegue o FIFA 18. Vai ter muito déficit aqui no nosso canal. Então, é isso, meus amigos. Aquele abração para vocês. E é nóis. E é nóis.